Transcrição e Legendas Pedro Negri O Gato Ferido Eu nunca vou esquecer você, Sayah O encantamento finalmente acabou Quebrei as correntes que prendiam você Agora liberte seu antigo trem Você vai morrer Com a rosa na mão Seus olhos Aquela mulher É lindo, você não acha? Parecem flores desabrochando no céu Que legal! O que é isso? É o que todo mundo fala quando os fogos explodem É o tal! Você é engraçada Que legal! Não Não, não fica com vergonha Tá todo mundo gritando O que foi? Sangue Sinto cheiro no ar Vamos Onde? No mar Por quê? Por ali Por ali o quê? Depressa Tá bom, vamos Me fala se não é uma visão linda O que foi? Tem alguma coisa te incomodando? São lágrimas caindo do seu rosto? Quem diria que você tinha um ótimo senso de humor? Os fogos são tão lindos Nossa, você tem razão Ah, eu não consigo parar Vem cá Deixa eu ver seus olhos Olhos tão lindos quanto o esplendor sobre sua cabeça Você é arma biológica? Não, Ivy Ele não ressuscitou Ele acordou Isso é muito diferente Você? Então, como se sente? Quer um café da manhã? Onde que eu tô? Em minha casa É mais um esconderijo Esconderijo? Você assustou a gente Eu não sabia por que a Ivy queria ir na água Até ver aquele petroleiro enorme queimando Ivy, é muito perigoso Sinto o cheiro de sangue Tá quente demais Ivy, a gente não pode ir lá É ali O que você tá fazendo? Fala, Ivy Aqui A gente te tirou de um petroleiro que ia explodir graças a Ivy que me levou lá Mas deixa o agradecimento pra depois Explodir? E a Sayah? Sayah? A garota que tava comigo Com você? Me desculpa, mas eu não vi mais ninguém Você tem certeza disso? Petroleiro explode Pira em chamas Quanto tempo eu fiquei inconsciente? Uma semana Uma semana Você também foi ótimo Você salvou três crianças do fogo A maioria das pessoas não ia fazer isso Crianças? É, não se preocupe Eles estão muito bem Eu não me lembro Hum, hora de comer Você deve estar com fome Não come há uma semana Não deixe esfriar Senão fica ruim Cadê a minha arma? Ivy, por que você não devolve a arma dele? Ele ainda tem Muito cheiro de sangue Por favor, moço Deixe presente pro homem de preto Fala que foi por ele ter salvado a gente As crianças mandaram dar isso Mas a arma Fica comigo Escuta, o destino uniu a gente Por que a gente não tira proveito disso? Será que a gente pode ser amigo? Vamos dar um tempo pra ele Ele ficou desacordado uma semana Tá todo machucado E também não tá querendo conversar Ele é um assassino Mas ele não matou nenhum de nós Ele podia ter matado Depois do fiasco no torneio Mas não matou, não é? Vai, seja gentil com o rapaz E devolve a arma dele Vai Eu notei que você tá lendo bastante Por quê? Eu quero aprender Aprender? O quê? Todas as coisas Mas que coisas? Só me ensinaram uma coisa até agora Ah Entendo Tudo bem Vamos ver o que você anda lendo de bom Um livro sobre a máfia Outro de culinária Um sobre a casa de Ru Tagaia? E esse aí? Parece outro livro sobre sabedoria Exopo Fábulas de Exopo Foi a Nete que me deu Essa parece ser de um gato Os ratinhos estão tentando colocar um sino nele Um sino? Por que isso? Ele é mau? É, coloque um sino no pescoço do gato mau E saberá onde ele está Dá uma olhada nele, tá bom? Olha, eu vou na cidade comprar algumas coisas Ah, não faz essa cara, Ivy Você sabe que a gente não pode deixar ele sozinho Olha, eu vou te comprar um presente O que você quer? Quero livros O cavaleiro que está ali que mandou É? É um coquetel chamado Destino Que eu acho perfeito para o nosso encontro Minha doce menina Seus olhos são absolutamente fascinantes Um brinde ao brilho dos seus olhos Com licença, senhor Com licença, senhor Belze quer falar comigo? Lamento, mas eu tenho que ir Meu nome? Peça o destino para nos encontrarmos de novo Quem sabe ele atende seu pedido Mas quem é que vai pagar isso? Senta aí Olá, eu quero um café bem forte, bem quente Tá, tudo bem E você vai colocar na conta, como sempre? Isso mesmo Espera, como me reconheceu? Onde está a Rinslet? Ela foi à cidade Ela acha que pode ganhar bem mais dinheiro por lado Que ganha por aqui Pelo menos ela está bem, né? É, é verdade Escutou alguma coisa sobre a explosão do petroleiro a semana passada? Aquela da noite do festival? Isso, isso mesmo A explicação oficial É que os fogos atingiram o petroleiro e outra explosão Será mesmo? Eu não sei Disseram que algumas crianças estavam lá, mas não se machucaram Não sei se é verdade Não foi nada confirmado Interessante Escuta Eu estou contando com vocês Não digam nada sobre o Homem de Preto Tá Não vamos dizer nada Pode deixar Espero que eles estejam bem Parece que sabe de mais coisas Eu não Tudo bem E como é que está a Eve? Ela está no esconderijo Lendo Parece que ela está indo bem Ela está sim Mas tome cuidado Ficamos sabendo que morreu na explosão, mas não foi confirmado Infelizmente Vai aceitar a missão? Obrigado Alguém sabe por que Gato Preto foi embora? Não se preocupe com isso Você tem sua missão Concentre-se nela Eu odeio essas estradas Já estamos chegando A arma biológica foi rastreada em uma área logo à frente Por que temos que continuar lutando? Também não entendo Só sei que temos que lutar porque somos robôs Não temos escolha Somos peças de um jogo de xadrez Não podemos fazer nada para acabar com isso Está na minha frente Eu não estou conseguindo ver nada Coloque isso É só um sino Coloque o sino no pescoço do Gato Mau E dessa maneira Sempre saberá onde ele está É por isso que a união das ações vai dar bom Você está falando besteira Colocar o sino no Gato Mau? Você não se lembra que me atacou? É uma assassina Como eu Olha só, Eve Eu trouxe um livro de caligrafia Parece chato Mas você gosta de tudo Eve? Eve, aonde que você está? Vem, cadê a Eve? Idiota! Ela fugiu Aquela menina loira é mesmo Uma arma desenvolvida por torneio? É Apesar disso ser estranho Eu não sei por que você estava lá E não sei também dessa moça Que estava com você O que eu sei É que a pessoa que te encontrou Nas chamas É a mesma que está cuidando de você Uma semana E o nome dela é Eve Eu quero deixar uma coisa bem clara Se você magoia ela de novo Eu acabo com você Entendeu? É uma assassina como eu É uma assassina como eu É uma assassina como eu Boa noite Oi, garota Ei! Onde você está, Eve? Eve! Qual é o seu nome, garotinha? Por que está se afastando de mim? Você veio até aqui para me sequestrar Não, só vim te buscar Tome cuidado Tome cuidado Apesar da aparência dela Ela é um monstro Não seja grosseiro Mulheres merecem respeito E então? Quer ver com a gente? Estará segura Não vou não É mentira Não faça isso Eu prometi que a levaria de volta comigo Não Não tenha medo Eu vou cuidar de você Você é um demônio É uma assassina como eu Puxa, isso é o que eu chamo de tecnologia Você é um monstro Este é o fim da linha Lamento muito ter que fazer isso Mas eu acho que nós dois vamos ter que fazer um trato Se for boazinha comigo, não farei nada com você Você não vai conseguir cortar esses fios, menina Não vamos perder mais tempo Seja boazinha e venha comigo Senão a dor vai piorar Não Eu não vou O sino Mas que grande surpresa Eu nunca imaginei que encontraria gato preto aqui na mata Eu te conheço Você é um dos números, não é? Isso, número 7 Genus Hazard Grande coisa Eu conheço você É tão sinistro quanto o seu número Eu não sou mais um dos números Agora estou por minha conta Entendo Você está só Estou pensando como Belze ficaria contente se eu te levasse de volta Juntamente com essa adorável arma biológica Você está enganado a respeito dela Ela não é uma arma Ela é humana E isso é uma missão Gato preto Que é isso, gato preto? Acha que essas suas balas vão destruir minha arma? Pode esquecer Troca Ah, é mesmo? Que engraçado Minha arma também é feita do mesmo material que a sua Ivy Ivy, agora é sua vez O quê? O pessoal do Cronos te achou? Não se preocupe, eu acabei com eles Não, eles só deixaram você pensar que acabou Não é preciso bem mais que um martelo para conseguir acabar com eles O quê? Então eu fiquei três horas na mata escura procurando a Ivy E vocês estavam aqui comendo minha comida A gente estava com fome Com muita fome E agora, Genos? Esqueça o que aconteceu essa noite Mas... Esqueça Tudo bem Quantos quilômetros faltam até a cidade? Uns 20 quilômetros Eu não acredito que o gato preto destruiu meu jipe Mandou estacionar embaixo da árvore? Cala a boca! O que eu devo dizer ao Belze? Essa missão é minha Deixe o Belze comigo Eu vou fazer alguma coisa Tudo bem Agora ele está por conta própria Por que vamos embora? Eles sabem onde ela está Se a gente ficar, eles vão vir atrás da gente Não devia se preocupar com eles Por que você está com esse sino pendurado no pescoço? O que foi? Achou legal? Eu já vi esse sino em algum lugar O que sabemos É que Creed está manipulando um estranho poder Isso Foi o que o Neiser me disse Isso é tal? Provavelmente O homem que encontrei disse que era taoísta Mas todos os que praticavam taoísmo morreram na guerra 20 anos atrás Será que alguns sobreviventes da guerra estão escondidos até hoje? A questão é como o Creed tem esse poder O conselho dos líderes está ficando mais ansioso a cada minuto que passa Toda essa situação está ficando estranha Eles pediram para concentrarmos nossa atenção em Creed e nos taoístas que estão com ele Todas as outras questões ficarão em segundo plano até resolvermos esse problema Continua Continua Obrigado 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 Obrigado